Hoje no Kriptonita Celebridades eu conto a história de um ator que teve uma vida conturbada, uma infância nada convencional e várias passagens por centro de reabilitações pelo uso de drogas. É a vida dele, nosso eterno homem de ferro, Robert Downey Jr. Robert Downey Jr. nasceu no dia 4 de abril de 1965 em Manhattan, Nova York e é o mais novo de dois filhos. E desde criança o Robert Downey Jr. vivenciou o meio artístico do cinema dentro da sua casa porque sua mãe era uma atriz e seu pai era um renomado diretor de cinema. Então aos 5 anos de idade ele já fazia sua primeira aparição em um filme, o filme Pound, dirigido pelo seu pai. Mas nem tudo eram flores na família de Robert Downey Jr. Seu pai era viciado em drogas e com apenas 6 anos de idade o pequeno Robert Downey Jr. fumava maconha junto com seu pai, seu pai permitia que ele desse um tapinha na pantera. Dizem que afeta a memória, que você começa num assunto e acaba no outro. E certa vez em uma entrevista o Robert falou que era o único meio do seu pai meio que se aproximar dele, deles terem uma ligação legal e harmônica, porque era o modo dele dizer que eu te amo pro filho, e olha que modo legal, ô filhão, fumamos uma coinha aqui. Com 10 anos de idade a família do Robert Downey Jr. se mudou, todo mundo pra Inglaterra, lá ele estudou balé, olha que chique, estudou balé pra aumentar sua performance, seu currículo, acabou estudando também em escolas de artes, só que ele era muito arteiro, todo mundo gostava dele, mas ele era um demônio em pessoa com 16 anos, ele fazia bullying com a criançada na escola. Perigo, propano inflamável. Ei, 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 faça alguma coisa de hoje. Peguei! Arrasgou uma certa vez um quadrinho de um colega, e muitos dissem que esse quadrinho que ele rasgou era do... Quem? O Homem de Ferro. Em 1977, seus pais se divorciaram, e ele foi lá pra Califórnia morar com o pai, e ele fazia vários bicos, ele já foi garçom de restaurante, vendia sapato, se virava pra viver. Mas anos mais tarde, em 1982, ele voltou pra Nova York, morou com a mãe lá, onde ele começou a fazer uns biquinhos de ator nos teatros lá em Nova York, pra arrecadar uma grana. Robert Downey Jr. sempre soube que queria ser ator. A estreia em Hollywood foi aos 19 anos, numa comédia juvenil. Até então, ninguém conhecia esse tal de Robert Downey Jr., mas eis que chega o ano de 1987, onde o ator é convocado pra interpretar um jovem viciado em cocaína, no filme Abaixo de Zero, e a atuação dele foi sensacional, e ele acabou ficando conhecido em grande parte do mundo. Tudo que você tem que fazer é relaxar, eu vou te pagar, tudo que você tem que fazer é confiar. Eu não quero te confiar, Julian, eu só quero o meu 50k, ok? Andrew McCarthy, Robert Downey Jr., Jamie Gertz, James Spader. Veja, eu vou fazer um comeback serioso. Mas o primeiro grande papel do Robert Downey Jr. em Hollywood foi quando ele interpretou o gênio do cinema, nada mais, nada menos que o Charlie Chaplin, em 1992. E pra interpretar o Charlie Chaplin, ele estudou pra caramba, leu livro, biografia, assistiu documentário do ator, ele aprendeu a tocar violina, jogar tênis com a mão esquerda, tudo isso pra viver o Charlie Chaplin, e fez um excelente papel, tanto que foi indicado ao Oscar de melhor ator no mesmo ano. Onto a stage, right now! Chaplin! O que eu faço? Connick. Não, espera, espera, hold it. Keep it going. Big reaction, who é isso? Overnight, ele tinha Hollywood em seus hands. Damn you, Chaplin, o que você está tentando fazer para mim? E o mundo à seus feet. O mundo sabe sobre você, Charlie. Let me direct the next one. E existe uma coincidência que no ano de 1988, anos antes dele interpretar o Charlie Chaplin, ele acabou comprando uma casa que foi construída exclusivamente pra o Charlie Chaplin. É mesmo, é? A vida amorosa de Halberd Downey Jr. também foi um tanto quanto conturbada. Seu primeiro grande relacionamento foi com a atriz Sarah Jessica Parker, aquela atriz lá do Sex and the City. Era? Durante as gravações, ele conheceu a também estreante Sarah Jessica Parker. Logo começaram a namorar, e Sarah foi o primeiro amor de Robert. E anos mais tarde, ele separou da Jessica Parker, e casou com a Deborah Falconer, com quem teve um filho, o índio Falconer, em 1993. Inclusive, ele tem até uma tatuagem com o nome do filho no braço. E no final da década de 90, começo dos anos 2000, o Halberd Downey Jr. estava com uma carreira muito legal. Ele foi convidado pra ser um dos protagonistas de uma série chamada TV Ali McBeal. E estava fazendo muito sucesso na série, mas o seu problema com drogas e com alcoolismo acabou crescendo nessa época. Ele foi afastado da série, acabou sendo preso, pego com drogas, com armas. E algum tempo mais tarde, o Halberd Downey Jr. conseguiu uma liberdade condicional, só que continuou fazendo cagada. Teve uma certa vez que ele invadiu a casa de um vizinho, e desmaiou na cama do filho do dono lá da casa, achando que era sua própria casa. E a partir daí, a sua liberdade condicional foi acabando sendo vigiada. Então, pra onde ele ia, ia um policial atrás, vendo tudo que ele estava fazendo. Olha que porcaria! No ano de 2003, o Halberd Downey Jr. afirma ter parado totalmente com bebidas, com álcool, com todas as drogas que acabaram com a carreira dele. O que aconteceu? Por favor, me diga que ninguém me bebeu. O que você ganhou? Mas, é no ano de 2008, que a carreira do Halberd Downey Jr. consegue decolar novamente, com a sua atuação em Homem de Ferro. Ele se esforçou muito pra conseguir esse papel, a Marvel e o diretor John Furval nem pensavam no Halberd Downey Jr. fazendo Tony Stark, mas aí ele pediu, implorou lá pra um teste, fez o teste, quando todo mundo viu o teste dele e falou, meu, ele é o Tony Stark. E o Halberd Downey Jr. mesmo já falou em várias entrevistas que foi o papel da vida dele, porque o Homem de Ferro é um herói que não é nada convencional, ele é mulherengo, tem problema com bebida, mais ou menos igual ao Halberd Downey Jr. E ele falou que se pudesse fundir com um dos personagens que ele interpretou, com certeza seria o Tony Stark. E todos nós concordamos isso, porque agora o nome dele é Halberd Downey Jr. Stark. Vamos combinar. E não posso deixar de comentar que o Halberd Downey Jr. também viveu o detetive mais famoso de todos no cinema, o Sherlock Holmes ao lado de Jude Law como o Dr. Watson, e foi também um papel muito brilhante e sensacional o filme. Mais de 2008 pra cá, a gente tem que concordar que a vida do Halberd Downey Jr. tem sido essa aqui. Em 2010 ele fez Homem de Ferro 2, em 2012 os Vingadores, que foi um sucesso de bilheteria. No ano de 2013 tivemos Homem de Ferro 3, no ano de 2015 ele fez o Avengers 2, a Era de Ultron, e em 2016 veremos ele na tão aclamada Guerra Civil. E essa foi a história dele, que passou do lixo para o luxo, o carismático, e muito querido por todos, Halberd Downey Jr. aqui no Kriptonite das Celebridades. Lembrando que se você gostou do vídeo, dá um like, que ajuda bastante pra continuar com o projeto. Se inscrevam no canal e não esqueçam de comentar que ator vocês querem que eu comente a história aqui. Algum ator que interpretou algum super-herói, algum vilão, alguma coisa nesse meio de super-heróis, tá bom? Que o Kriptonita falar disso, é claro. Até o próximo vídeo, muito obrigado por ter ficado até aqui assistindo nós. Tchau! Tchau!